Rainas Taroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Matheus Soares, Fábio Salomão, Jailson Dias, Jana Arouca e também boa noite pra você, Renata Dias! Vamos para a última transmissão aqui desse grande evento da categoria feminina profissional de Bicenis. É a grande final, Renata, é a grande final. Agora é a hora! É isso aí, boa noite, Evandro, boa noite a toda essa equipe maravilhosa do PlayBT. E também boa noite aos amantes do Bicenis que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Vamos acompanhar uma partida agora que promete ser emocionante, a grande final aqui do BT400 em Uberlândia. Torneio que distribui 35 mil dólares em prêmios. Então vamos acompanhar aí, Pat Dias da Venezuela e Rafaela Miller do Brasil, elas que são as cabeças de chave número um do torneio. Elas vão enfrentar Sofia Show, também brasileira, e a Vitória Marquezine também do Brasil, dupla brasileira. E cabeças de chave número três, teremos em quadra as três melhores jogadoras do Brasil pelo ranking. Rafa Miller é a primeira do Brasil, a Sofia segunda, Vitória terceira, melhor colocada do Brasil no ranking mundial. E a partida promete muito, lembrando que elas se enfrentaram esse ano duas vezes. Na semana passada se enfrentaram na semifinal do Sand Series em Brasília, a Vitória ficou com a Rafa e a Pati com duplo 6-3. E também se enfrentaram esse ano, na final do Sand Series em Gran Canaria, a Vitória ficou com a Rafa e a Pati também. Mas foi 10-3 no super tie-break, lembrando que esse jogo vale muito, porque caso a Rafa e a Pati vençam essa partida, elas vão ser número um do mundo, as duas jogadoras vão para número um. E se a Sofia e a Vitória vencerem, cada uma vai subir uma posição no ranking mundial. A Sofia que é sétima vai para a sexta e a Vitória é nona, vai subir para a oitava. Vamos acompanhar mais essa partida, muito expectativa, as quatro jogadoras do nível técnico excelente. Rafa e Pati estão numa fase impressionante. Vamos acompanhar aí as informações das atletas. A Rafa, ela tem 30 anos, 1,77, número 3 do mundo, já foi primeira, 45 títulos, 92% de aproveitamento. E o último título dela foi Sand Series Brasília Classic, esse ano, 2023. Então como eu falei, as quatro atletas com nível altíssimo, só posso esperar um duelo muito emocionante. E aí vamos acompanhar, Pati Dias, 32 anos, 1,58, número 3 do mundo, já foi número 1, 46 títulos de TF, 92% de aproveitamento. E já foi o último título, Sand Series Brasília Classic, como a gente já contou aqui, esse ano, 2023. É, meus amigos, se preparem para esse grande jogo aqui, nessa grande final aqui do BT400 aqui de Uberlândia. Também as informações da Sofia Show, Atleta Heroes. Sofia Show tem 25 anos, 1,67, número 7 do mundo, ia ser o melhor ranking. Tem 13 títulos de TF, 75% de aproveitamento. E o último título foi o BT200 em Normandia, esse ano, 2023, junto com a Vitória Marquezine. Essas atletas aí, essa nova formação, assim, eles começaram a jogar juntas esse ano. Vamos acompanhar agora as informações da Vitória, tem 17 anos, 1,70, número 9 do mundo, já teve aí, como número 8, 13 títulos de TF, 85% de aproveitamento. E o último título, BT200, Normandia, Bit Tênis, 2023, que foi o título, né, que ela conquistou com a Sofia Show. Exatamente, meus amigos, traz informações das atletas. E daqui a pouco é o play, é a responsabilidade, é aquele jogão para vocês. E Rafa, a família e a parte de dia, se conseguir o título, vão se tornar a dupla número 1 do mundo, com a diferença de apenas 1 ponto para Nini Valentini e Giulia Gaspari. Então, apenas 1 ponto pode fazer toda a diferença aí, nessa configuração do ranking mundial de Bit Tênis. Então, o jogo valendo título, grana, glória e o topo do mundo, o topo do mundo, meus amigos. É, vamos que vamos, vamos que vamos. As atletas têm mais 1 minuto para o aquecimento e daqui a pouco é play de responsabilidade. Renan Staroli, passar nossos patrocinadores na tela aí, solta na tela aí para a gente poder fazer as informações, os benefícios dos nossos patrocinadores junto ao PlayBT. Olha aí, sorteio rolando, sorteio rolando, parceria PlayBT e Kona. Raquete Thunder, assinada por Raquel Iotti. Então, segue lá no Instagram da Kona, sigam as regrinhas, você que vai ganhar esse lindo kit. Raquete Thunder, mochila da Kona e uma linda viseira aí, para fazer aquele seu conjunto lindo, lindo, lindo e ficar bonito no seu Play. Também temos aí promoção aí do PlayBT no site do Play, a loja do Play. Então, na compra de uma camiseta baby look feminina, você ganha duas pulseiras e uma munhequeira do PlayBT. Comprou, ganhou, www.lojadoplay.com.br. É a loja do Play, está bombando o site. Também temos aí Zande Beach Tênis. Na compra de uma raquete Z Bruxo, você ganha uma sacochila da linha Antomi Ramos, usando o cupom BRUXONOPLAY. Então, está aí o QR Code na tela, na compra de uma raquete, ganha uma sacochila. Também temos aí, olha, tem muita ativação. Coisa boa para o nosso telespectadores. Temos aí a Zeke, meus amigos. 20% de desconto no site da Zeke. 20% de desconto no site da Zeke, usando o cupom PLAYBT20. PLAYBT20, 20%. É, esses são os nossos patrocinadores aqui do PlayBT, fazendo toda a diferença para vocês aí. As atletas já finalizaram o aquecimento. Agora, Dom Linhares vai aí, chama as atletas para a quarta central. Vamos acompanhar com você, Dom Linhares! Sim! Pronto! Ela é nona colocada no ranking mundial. Atleta mobile, Alegria de Rolândia. Recebam, Vitória Marquezine! Sua parceira sétima colocada no ranking mundial. Uma estrela na ascensão, atleta Lacoste Heroes. Lembra a quadra, Sofia Schoel! Essa atleta vem de Barrique Sineiro, na Grézuela. Uma das jogadoras mais velozes do mundo. Atleta Sanderia, noio 3º do ranking mundial. Recebam, Pati Dias! Essa atleta Sanderia, terceira colocada no ranking mundial. Já foi primeira colocada. É o orgulho de Rolândia, Rafaela Pires! É, meus amigos, atletas devidamente anunciadas na quadra central. Foca no árbitro, foca no árbitro. Olha ele aí, olha ele aí. Foca no árbitro, pediu silêncio. Sofia Show, Vitória Marquezine, Mercedes Solteiro, escolheram receber. Sério, senhores, desejo boa sorte às quatro atletas e que vençam a melhor dupla nesse grande confronto. Valendo grana, glória, título, topo do mundo. E aí por diante, ir para a Sofia Show e Vitória Marquezine. Principalmente pela Vitória Marquezine, pode ser um título inédito na carreira da atleta, que ela não tem ainda o BT400 no currículo. Porém, a Sofia Show tem o BT400, que ela venceu lá numa cena open, meus amigos. Então, bora que bora, vamos ver o espetáculo dessas quatro atletas aqui, para que a gente possa acompanhar, começando aí de 15-0. Já somos mais de 3.800 aparelhos conectados junto ao PlayBT. Rafaela Milena no saque. Essa bola fica na rede da evolução da Vitória Marquezine. Temos aí 30-0 nesse momento. Relembrando que a Rafa e a Pathy venceram na semifinal a Sofia Timati e a Eva Fernandes por 6-7, 6-4 e 10-5 no Super Thai Break. Rafa no saque. Lobby. Olha, salvou ali a Pathy Dias. É, Sofia. Sofia Show fez uma bela bola. Depois a Marquezine veio ali fechando o espaço aéreo, colocou para baixo. Ó, vamos acompanhar no replay. Coisa linda. Colocou a salva bem alta. Ó, deu um mergulho ali a Pathy Dias. Aí a Marquezine não perdoa. É, Vandro. A Sofia e a Vitória chegaram na final do torneio sem perder setes. E na semifinal venceram Casadei e Greta Giusti com duplo 6-3. Boa. Rafa Milen no saque. Lobby, lobby, lobby. Sobrou para a Sofia. Soltou o braço. Marquezine. Que defesa! Mas é a outibola. Outibola, outibola. Confesso para vocês que eu achei que essa bola ia cair dentro, hein? O ângulo que eu estou aqui, eu achei que essa bola ia cair dentro. Ó, que bela jogada. Uma defesa primeiro. Mais uma. Essa bola foi, foi, foi. Outibola. 30 iguais. Rafaela no serviço. Lobby nas alturas. Marquezine solta o braço. Defesa da Pathy Dias. Curta da Sofia. Sofia coloca na paralela. Marquezine. Solta lá. Bomba de vitória a Marquezine. Que ponto, que ponto. É a melhor lume de tênis mundial nas areias do Praia Clube. Muito agressivas agora a Sofia e a Vitória. Vitória definiu no smash. Ela estava bem posicionada, de lado. Cravou essa bola. Vitória que tem apenas 17 anos. E é uma excelente jogadora. Bora que bora. Outibola, outibola. Serviço quebrado. Sai 1 a 0 na frente. Marquezine e Sofia show. Ó, tentou um gancho em side out. Essa bola saiu. Serviço quebrado. Galera, vamos compartilhar esse link para geral aí. Vamos entregar o nosso conteúdo do Beach Tênis aí para o maior número de pessoas possível. Que possa acompanhar esse grande esporte maravilhoso. A torcida aí, a torcida aí degustando de um vinho, acompanhando. Que tuts ali. Coisa linda, coisa linda. A festa bonita, a festa bonita. A festa bonita no Beach Tênis. Vamos ver o que começa sacando aqui. Vamos ver se vai ser Marquezine. Está parecendo que ela começa que vai para o saque. Vitória Marquezine. Marquezine no serviço, sacando em 1 a 0. Gancho em side out da Marquezine. Lobby. Lobby, lobby, lobby. Defesa. Essa bola volta, essa bola volta. Essa bola está viva. Rafaela Miller, Marquezine. Bate na fita, quinto elemento. Marquezine novamente acelera. Lobby na cruzada. É a outibola. É a outibola. Outibola, meus amigos. É a grande final. É a grande final. Essa grande final também é inédita para a vitória Marquezine. Ela nunca chegou à final de um BT 400. Nunca chegou à final. Então aí está na sua primeira final em busca do seu primeiro título de BT 400. Vitória Marquezine. Sofia Show. Sofia Show. Gancho. Lobby. Salvou a Marquezine. Pathy Dias no gancho acelerado. Marquezine novamente. Sofia Show. Lavou! Mari Pathy Dias. Cravou, cravou, cravou na guarda central. Rapaz, acelerou, hein? Acelerou, hein? Renata Dias. É, que ponto. Acelerou uma. Na segunda ela já vem para frente. A Pathy ela lê muito rápido o jogo. Então quando ela percebe que ela já faz uma boa bola, ela avança, dá um passo para frente, coloca a bola para baixo e consegue uma bola muito difícil aí para os adversários. 15 e 30. 15 e 30 nesse momento. É, hoje ganhou uma linda raquete da Nox. É, meus amigos, assinada pelo número um do mundo. Deixando uma dedicatória aí para o PlayBT, a NG17. Obrigado aí, Nox. Obrigado, Nicola Genotti, aí, pelo presente. Essa aí é para o nosso, para o meu acervo aí, para a galeria de arte do PlayBT. Deixar a guardada com muito carinho exposta lá no nosso escritório. Obrigado aí, a Nox, pelo presente. Linda demais. Na verdade, ganhei uma para, uma é para deixar lá assinada agora como dedicatória de número um do mundo e outra eles me deram para que eu possa expor meu melhor jogo de bichetane, Renata Dias. É, para me desfilar pelas areias. É, no próximo torneio, quer ver. Deram uma raquete de primeiro, duas aí. Obrigado. NG17 em ação. E por aqui, atleta Mormay no serviço. Vitória Marquezine em 15 e 40. Sofia Show bateu na fita defesa ali da Pat Dias. Olha que bola da Marquezine. Marquezine solta o braço. É firme, 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 Vitória Marquezine. Tá com os golpes poderosos da Marquezine, poderosos. Não tá aliviando uma, não tá aliviando uma. Verdade, ela preparou bem a jogada com essa bola curta, na diagonal e na sequência sobrou para ela de novo, ela já estava preparada. Cravou no smash a Marquezine. Excelente jogada. Play. Como é que rende? Rafa Miller, defesa ali da Sofia. Boa bola, boa bola, boa bola. Sofia Show, defesa de winner. Defesa de winner de Sofia Show. E a 40 iguais. Ponto nesse nível do game, Renata Dias. E fogo no parquinho. Primeiro do jogo. Fogo, muito fogo. Vamos ver quem leva, vamos ver quem leva. Renata, anota os 40 iguais, eu quero saber depois. Vou anotar, vou anotar. Anota aí, anota aí. Anota aí. Marquezine no toque, lobby, lobby, lobby. Gancho da Marquezine. Marquezine acelera na cruzada. Ponto, ponto, ponto. Vencedor de Vitória Marquezine. Rapaz, é a primeira final de BT 400 da Marquezine. E ela tá no apetite. Tá no apetite. Tá com fome de título. Vitória Marquezine vindo pra cima jogando o final do beat tênis nesses primeiros dois games. Verdade, Evandro. Jogando bem demais a Vitória. E esse ano ela já conquistou cinco títulos de BT 200. BT 200 em Normandia, que a gente já disse, né? Com a Sofia Show. BT 200 em Vila Velha, com a Dainam. BT 200 em Dayatuba, com a Marquezine. Desculpa, com a Nobile. BT 200 em Raza Alcaima, com a Eva Fernandes. BT 200 em Rio Grande, com a Júlia Nogueira. Belo toque, belo toque. Curta, curta, curta. Vencedora. Faz barulho, quadra central. Grita, grita, grita no toque, no talento da Sofia Show. Atleta Heroes em ação. 0,15. Pat Dias no saque. Devolução de lobby. Foi inteligente, ali a Sofia Show. Colocou essa bola ao meio. Chamou na curta. Mergulhou ali. Pat Dias, Rafa Miller. Flutuou, flutuou, não perdoa. Fechando o espaço aéreo aqui do Praia Clube. 15 iguais. Rafa Miller aí trabalhou ponto, com curta. A Pat chegou nessa bola, muito difícil. Aí saiu com lobby. E na sequência, a Rafa já deu um passo pra frente. E cravou essa bola. Game importante pra ela. Já tá 0,2. Seria bem interessante confirmar esse serviço. 15 iguais. 30,15. Sacou na 5, sacou aberto ali. A Sofia Show não consegue a devolução. Bate Dias no saque. Logo ao meio. Rafa Miller. Marquezine. Marquezine novamente. Sofia acelerou. É, não volta não. Não volta não. Indo pra cima, hein. Marquezine até o momento é o nome do jogo. Vitória Marquezine. Muito agressiva. Não tá errando nada. Ó, tá vindo na confiança. Ela trabalhou esse ponto. Só depois ali a Sofia só deu um tapa ali no meio e vence o ponto. Verdade. Bem focada agora a Marquezine e também a Sofia. Começando bem firmes a partida. Tá um jogão. Lobby nas alturas. Lobby nas alturas. Marquezine. Solta o braço lá do fundo. Novamente a Marquezine. Show no toque. Out e bola. Out e bola. Saiu a curta. Saiu a curta. 40,30. 40,30. Mandar um abraço agora pra Mauriceia Damascena, pra Andresa Dantas, pra Rafaela Ferrão, pro Iosemar Bittencourt, para o Pedro Oliveira, Rodolfo Reis, Carol Semensato e para o Jonas Neto. Bora lá. Pati Dias no saque. 40,30. Devolução. Boa da Marquezine. Out e bola. Out e bola. É 40 iguais. É o segundo 40 iguais. Ponto. Decisivo do game, meus amigos. É fogo no parquinho. Oh, segundo do jogo. Bora que bora. Bora que bora. 40 iguais. 0,2. Pati Dias no saque. Colocou pra fora. Colocou pra fora esse saque. Out e bola. Nesse momento, Sofia Show e Vitória Marquezine fazem 3 a 0 nessa grande final do ITF BT46 aqui do Praia Clube. Tem vários comentários. Tem vários comentários. Porque é pra mim, BT. No seu canal do Bit Tennis. Vamos, time. 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 Spider. O X da sua pegada. Agora com sete novos modelos e quatro espessuras diferentes. Siga. Arroba Spider Undergrip. Arroba Spider Undergrip. O X da sua pegada. Vamos, time. Bora que bora, bora que bora. Voltamos que voltamos, senhoras e senhores. Nesse momento, 3 a 0 para a Sofia Show e Vitória Marquezine. Estão liderando. Estão liderando a grande final aqui no Praia Clube. Vindo pra cima, vindo pra cima. Agora Pati Dias. Acelerando o jogo. Se encontrando também na partida. Pati Dias. É 3 a 0 já para a Vitória e para a Sofia. Estão muito bem, muito firmes. E nesse momento, a Rafa e a Pati precisam elevar a energia para tentar quebrar esse serviço. Na minha opinião, Sofia Show e Vitória Marquezine não estão deixando a atleta Rafaela Miller jogar. Rafa Miller pouco. Tocou na bola até o momento aí. Realmente estão direcionando bem o jogo aí pra cima da Pati Dias. Agora, ace, 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 ace. E na 1. É realmente, Evandro, a Rafaela cobre mais quadra, é mais agressiva. Olha quem tá na tela aí. É do Léo Branco. Tá torcendo, né? Exatamente, é. Boa bola, boa bola, boa bola. Boa bola. 40 a 15. Podendo fazer 4 a 0. É, meus amigos, por um resultado desse aí, nem o futuro esperava de repente 4 a 0, hein? Realmente, que performance, que performance. Nesse início de Sofia Show e Vitória Marquezine. E a Show vem no saque. Sacou novamente na paralela. Sacou na paralela, vence o ponto. Vence o ponto. Abrem 4 a 0 nesse momento. Cadê a família da Vitória Marquezine? Cadê o papai? Cadê o papai Luciano? Deve ter enlouquecido nesse momento acompanhando essa grande final. Tá aí, tá aí. Tá todo mundo conectado no PlayBT. Tá todo mundo ligado, o papai Marquezine aí, acompanhando com os amigos essa grande final, meus amigos. E agora vem a atleta Rafaela Miriam no saque, sacando em 0,4 nessa grande final. 0,4. Muito delicado agora pra Rafa e pra Pathy, sacando em 0,4. Precisando muito desse saque, dessa confirmação. Bora lá, Rafaela Miriam no serviço. Solta o braço, coloca pra fora, coloca pra fora. 0,15. Temos aí quantos minutos de partida? Temos aí 15 minutos agora de partida. Nesse momento. 15 minutos. Devolução da Marquezine. Defesa ali da Sofia. Coloca pra fora, coloca pra fora essa bola, Pathy Dias. 0,30. Tá dando tudo certo, ó, defesa. Aí acabou errando ali a Pathy Dias, dando tudo, tudo certo pra Marquezine Show. É momento, né, Evandro? Momento tá favorável agora pra Show e pra Marquezine. Então, às vezes, as coisas não dão certo pra outra dupla. Defesa, defesa, mas não volta. Agora não voltou. 15,30. Lembrando, Evandro, que a Rafa e a Vitória vão jogar juntas aí, representando o Brasil, na Anok World Beach Games. Sofia Show também foi convocada e ela vai jogar ao lado da Júlia Nogueira. Bora que bora. Play. Sacou na 5, essa bola não volta. Belo saque da Rafaela Miller. Belíssimo saque. Rafaela Miller é a terceira melhor do mundo hoje em dia? É isso? Isso, é a número 3. Terceira melhor jogadora do mundo, Rafaela Miller. Se acontecer dela ser campeã, ela pode assumir o topo. Pode assumir o topo do ranking mundial. Ela e sua parceira, Patrícia Dias. As duas que já foram o número 1 do mundo. Já estiveram lá, já estiveram lá. Fica na rede o saque, não volta essa bola. Fica na rede. 30 a 40, chance de quebra. Sofia Show, Vitória Magazine, pode abrir 5 a 0, meus amigos. 5 a 0, com duas chances de quebra. É, olha a chance de quebrar o serviço da Rafa. Realmente, game complicado aí para a Rafa e para a Pathy. Boa devolução. Sofia Show coloca para baixo. Sofia Show acelera, acelera no smash. Nesse momento abre 5 a 0, senhoras e senhores. 5 a 0. Renan Sastaroli. Vamos ter momento do PlayBT. Bora lá colocar na tela então. Momento Zeke. Vai rolar, vai rolar nesse jogo. Momento Zeke. Para você participar, você tem que... Vai mandar aqui, nesse momento, nesse WhatsApp. WhatsApp do PlayBT. Momento Zeke. E você vai falar. Momento Zeke. Eu estou assistindo essa grande final. Um videozinho aí de 5 segundos aí, rápido, para que a gente possa colocar na virada de game, tá? Na virada de 7. Então, tá na tela aí. Vamos dar um exemplo para vocês. Tem que ficar com o celular na horizontal, tá? Exemplo. Exemplo para vocês entenderem como vai funcionar. Solta aí, Ana. Momento Zeke. No PlayBT. Vamos de meio. É isso aí, galera. Quero ver quem vai mandar para quem. Quero saber como vocês estão assistindo essa grande final. Quero saber como vocês em casa estão assistindo esse momento Zeke. Olha lá. PlayBT na cabeça do povo. Então, tá aí. Manda aí no WhatsApp do PlayBT esse vídeo para a gente colocar aqui para vocês aqui. Vamos selecionar três vídeos. Três vídeos. Desses três vídeos, vão ganhar um brinde do PlayBT e um brinde da Zeke. Então, quem participar vai ganhar brinde. Quem for selecionado aí, capricha e manda para a gente. Como você assiste o PlayBT. Como você assiste essa grande final no Momento Zeke aqui no Praia Clube em Uberlândia. Nesse momento, o placar de 5 a 0, Renata Dias. 5 a 0. É 5 a 0, Evandro. A Show e a Marquezine, realmente, como a gente comentou no jogo passado, elas estão mais entrosadas. Elas estão uma dupla mais firme, mais madura. E nesse momento, elas estão conseguindo se impor em cima da Rafa e da Pathy, que estão mais acuadas. E a Show e a Marquezine estão mais agressivas. E, realmente, a areia é pesada, tudo isso. Mas estão se movimentando muito bem. Exatamente. Mas é pesada, mas o torneio já está na grande final. Já acostumaram aí com esse piso aí. Agora, isso aí já não é mais... Isso aí é pesada para as quatro atletas. E o bicho está pegando. O bicho está pegando. Marquezine e Show estão vindo para cima. Está no apetite. Já falei. Está no apetite. Vitória e Marquezine. 15 iguais. Estão com tudo. Boa bola, boa bola. Boa bola em cima da linha. Em cima da linha. 30 a 15 nesse momento. Que bola agora que defendeu aí a Sofia. Levantou a raquete. A bola estava do lado não dominante dela. Pegou de forehand. Perfeita. Estão aí a dois pontos de finalizar esse primeiro set. Out e bola, out e bola, out e bola. Temos no placar 40 a 15. 40 a 15 nesse momento. Triplo set point. Triplo set point para Marquezine e Sofia Show. Play. Solta o braço. Rafa Miller. Rafa Miller. Acelerou nesse momento. Rafa soltou o braço ali. Também a gente pode observar que a vitória está sacando muito bem. Porque às vezes em alguns momentos, em alguns jogos teve problemas aí com o serviço. Mas dessa vez o saque está em dia. Está em dia. Está em dia. Está firme e atleta. Play. Atleta Morbay no saque. Devolução ali da Patti Dias. Patti Dias chamou na curta. Sofia show. Chama na curta também. Patti Dias. Chegou a Sofia. Aí abriu quadra. Aí abriu quadra. Aí abriu quadra. Salvam dois set points. Salvam dois set points. 40 iguais. 40 iguais. Ponto nesse nível do game. E é o quê, Renata Dias? E é fogo no parquinho. Mais um. É o terceiro. Terceiro e 40 iguais. E é set point. Marquezine no saque. Devolução da Patti Dias. Patti Dias lobby, lobby, lobby. Sofia show. Foi buscar esse lobby. Chamou na curta. Acelerou. Labou! Barri Vitória Marquezine colocou pra baixo essa bola, senhoras e senhores. E fecha o primeiro set dessa grande final. Gol impressionante. 6 a 0 pra cima de Rafa Miller e Patti Dias. Que performance. Que performance dessa dupla. Sofia show e Vitória Marquezine foram cirúrgicas. Impecáveis nesse primeiro set. Diretor Renan Cestaroli, nosso gênio. Hora que estiver no... Está no ponto? Então bora lá, bora lá. Momento Zeke aqui no PlayBT. Vamos acompanhar como o pessoal está assistindo o PlayBT. Solta Cestaroli. Coloca na tela. Momento Zeke no PlayBT. Nessa final sensacional. Vamos time. Boa, boa. Bola Rufinho no Momento Zeke. Não deu pra estar aí hoje no praia. Filha tá doente, mas estamos aqui. Ligado o PlayBT. Vamos time. Vamos time. Felipe Frazão. Camada aí. Momento Zeke no PlayBT. Coisa linda. É o PlayBT pelo mundo, meus amigos. E vamos levar o comercial? PlayBT? No seu canal do Beat Tênis. Vamos time. Momento Zeke. E aí E aí E aí Segundo sete. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Início de segundo sete. Primeiro sete, Marquezine e Show venceram por 6 a 0. Deixou na rede, deixou na rede essa bola, Sofia Show. Deixou na rede essa bola, Sofia Show. 15 a 0. É, Evandro, primeiro sete 6 a 0 aí pra Sofia e pra Vitória. Por essa eu acho que ninguém esperava, né, que fosse também 6 a 0. Mas estão apresentando aí um jogo de excelente nível. Agressivas, no momento certo. Elas estão mais também, como a gente já comentou, mais maduras. O jogo delas tá encaixando melhor e elas estão conseguindo se sobressair muito nessa partida. Pati Dias no saque. O lobby nas alturas, Sofia Show, tirou o peso, tirou o peso, a bola colocou pra fora. 30 a 0. 30 a 0. Mandar um abraço agora pro Robson Matos, pra Zildinha, pro Saúl Pineda, pra Tainá, pro Carlos Silva, pra Ana, pra Daniela Guerra, pra Ana Paula, pro Amaral e pro Fernando Henrique. Pati Dias no saque. Devolução de lobby, Rafa Miller, inside out. Inside out, Rafaela Miller. 40 a 0. 40 a 0. Chance de confirmação de serviço neste segundo sete. Podendo fazer o primeiro game da grande final. Rafaela Miller e Pati Dias. As atuais campeãs do San Sirius Classic de Brasília. Alô, Bruno Ferreira. Alô, Zenit. Aquele abraço. Parabéns pelo evento entregue de excelência aí em Brasília. Mais um, mais um pra conta da Zenit. Out e bola, out e bola, out e bola. Faz o primeiro sete. Enfim saiu o primeiro sete. O primeiro game foi pra conta, ele foi pra conta. É, o primeiro game. Perdão, perdão. Primeiro game. É, realmente, a Pati Dias e a Rafa esse ano já conquistaram cinco títulos. Foram campeãs em Brasília na semana passada do San Sirius Classic. Também são as atuais campeãs mundiais em Tizenático. Campeãs do San Sirius Gran Canaria Classic. Campeãs do BT400 Pure Beach. E campeãs do BT200 no Guarujá. É isso aí. E o PlayBT tá na estrada. Estamos aí há quase 30 dias rodando o nosso Brasilzão. Levando o conteúdo do Beach Tennis pra vocês aí. Calma que eu vou falar mais. Salvo ali a Marquezine. Sofia Show foi fazer a cobertura. Marquezine chamou na curta. Gancho pra cima da Rafa Miller. Ó, que belo volume. Que belo volume, hein? Que belo volume, hein? Bem desmeche. Colocou pra fora. Tava desequilibrada ali nesse ponto a vitória Marquezine. Tava desequilibrada. PlayBT vem rodando aí. O Brasilzão afora aí. Vamos passar aí nessa grande turnê aí. Por três estados mais o Distrito Federal. Região Norte, Região Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sudeste. São 30 dias na estrada fazendo aí quatro torneios de Beach Tennis gigante pra vocês aí. A nossa última parada vai ser a semana que vem em Intubiara. Colocou pra fora. Colocou pra fora essa bora. Vitória Marquezine 0-30. Chegaram, hein? Chegaram. Rafa Miller e Patidia chegaram pra final. Chegaram pra final no segundo sete, mas chegaram. Verdade. Agora? Agora vai. Segura a dupla. Vamos ver como Sofia achou Vitória Marquezine. Vamos lidar com isso. Colocou pra fora ali a Patidias. Colocou pra fora. Um erro não forçado ali. 15 e 30. Ficou na rede ali o gancho da Sofia da Vitória Marquezine. É aquele momento. É aquele momento. Elas conseguiram se recuperar. Elas conseguiram se recuperar. Rafa Miller. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. complementar. E algumas mil, 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 mil e mil pessoas que nos assistem nesse momento. Muito obrigado à tribo do beat tênis. Obrigado aos amantes e amigos do esporte. O beat tênis só tem a agradecer a todos vocês. Rafa Miller no saque. Fica na rede a bola da Marquezine. Não volta, não volta não. Devolução fica na rede. 15 iguais. Curta, curta da Marquezine. Tentou, curta, ficou na rede 30 a 15. Dois erros não forçados. Momento bom para Rafa Miller e Patti Dias. Momento é bom. Evandro, acabei de contar aqui. Elas estão sem perder os 19 jogos. 19 jogos. Rafa e a Patti. 19 jogos invictas aí a dupla. É, agora a Marquezine soltou o braço lá no fundo. Soltou o braço lá no fundo. Aquele smash. Respeita a minha história, Vitória Marquezine. Ó, que isso? Que pancada. Firme demais a vitória. Perfeita no smash. Out e bola. Out e bola. 30 a 40. 30 a 40 nesse momento. Chance de quebra. Aí, para a show, para a Marquezine. Mas o set agora, né? Está mais equilibrado. E o saque da Rafa agora está ameaçado. Bora lá, Rafa e a Emília. Chance da quebra. Play. Chamou na curta. Lobby. Bate dias, vem de gancho. Bateu na fita, quinto elemento. Salvou, só fechou. Essa bola está. Out e bola. Out e bola. 40 iguais. Ponto decisivo do game, meus amigos. E fogo no parquinho. Quarto do jogo. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Quem será que leva? Palma expectativa na quarta central. Palma expectativa na quarta central. Vamos ver se dessa vez a Rafa e a Patti vão conseguir fazer esses 40 iguais. Já tivemos três, é isso? Esse é o quarto. Esse é o quarto. Elas não ganharam ainda 40 iguais. Bora que bora, bora que bora. Rafaela Miller. Atual campeã mundial, Rafaela Miller. Campeã mundial anti-esenático. Play. Sofia Show devolveu no pé. Devolução de winner. Devolução de winner. Serviço quebrado. Serviço quebrado. 2 a 1 nesse segundo set. Mandar um brejo e um abraço para a turma do R3 Beat Club. Várzea Alegre, no Ceará, está nos acompanhando. Vamos, time. Abraço a todos vocês, porque é PlayBD. Esse é o canal do BeatDennis. Vamos, time. Obrigado, Ceará. Zeke BeatDennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeke, the best of beat tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Bora que bora, bora que bora. Voltamos que voltamos, meus amigos, com o atleta Vitória Marquezine no serviço. Sacando em 1-2 nesse segundo set. Belo smash, belo smash da Rafaela Miller, belo smash. Mandaram um beijo para a Patrícia Cap, a minha esposa, que está me acompanhando diretamente de amparo. Estou junto com a sua família, com o Arthur Cap. Um beijo para todos vocês, amor. Daqui sete dias estaremos juntos novamente. Beijo no coração. Te amo, meu amor. É uma declaração, hein? É. Beijo, Pathy. Bora lá. Vitória Marquezine no saque. Fica na rede, fica na rede, fica na rede a bola da Rafaela Miller. Se lamenta, atleta. Quinze iguais. Mandar um abraço agora para o pessoal do Armazém Beach Sports, para a Karen, para o Ronaldo, para o Babu. E beijos para a Roberta e para o Thiago de Balneário Camboriú. Alô, Balneário Camboriú. Também local que a gente é muito bem recebido para o ABT. Marquezine no saque, atleta Mormai. Boa bola, boa bola, boa bola. Em cima da linha. Lobby, 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 matador. Para cima das atuais campeãs mundiais. Vitória muito bem na partida. Ligada, prestando atenção. Sabendo bem as jogadas que ela tem que fazer. Perfeita agora. Vitória no saque. Sofia show. Sofia faz o bloqueio ali. Mais uma curta. Marquezine acelera, mas bate no bico da raquete. Essa bola está saindo, está saindo, está saindo, saiu. Altibola. 30 iguais, 1, 2. Primeiro 7, Marquezine show, venceram por 6 a 0. É a grande final, é a grande final. Final inédita para a Vitória Marquezine. Ela nunca chegou em uma final do ABT 400. Gancho acelerado. Marquezine coloca essa bola nas alturas. Boa bola, boa bola. Novamente bate cabeça ali. Rafa Miller e Patidias nessa dúvida. Quem vai, quem vai, quem não vai. Não está indo ninguém, está sendo ponto. E Rafaela Miller está sendo ponto de Sofia show e Vitória Marquezine. Dois lobbies altos nesse game e os dois lobbies vencedores. Um em cima da linha e a outra agora um pouquinho antes da linha ali. E temos aí chance da confirmação. 40, 30. Solta o braço. Lá, bom. Baripati Dias. 40 iguais, ponto. Decisivo do game, Renata. Olha lá, fogo no parquinho. Quinto do jogo. Vamos ver se agora, dessa vez, a Rafa e a Pati vão fazer. É o quinto do jogo? É o quinto. E até agora a Rafa e a Pati não conseguiram fazer nenhum 40 iguais. Dominando, dominando os 40 iguais. Sofia show, Vitória Marquezine. Atleta Amor Mais se concentra. Respira. Play. Chamou na curta. Sofia show, chamou na curta novamente. Meu Deus! Que categoria, mamma mia, Sofia show. Jogando o fino do beat tênis, senhoras e senhores. Olha o que faz atleta. Olha o que faz atleta Heroes. Colocando sua raquete Heroes em ação e que sucesso. Que categoria, sai feliz, sai sorrindo. Tudo igual por aqui, em 2x2. Vibram muito agora as atletas. Elas sabiam da importância do game. 1x3 aí ia fazer muita diferença. Elas já venceram o primeiro set. E assim elas vão tentar administrar mais a partida agora, nesse segundo set, elas que estão na frente. Bora que bora, 2x2, 2x2. E um detalhe, hein? Eu vou contar pra vocês. Out de bola, um detalhe. Se Rafa Miller e Pati Dias não levar esse segundo set. Aí acaba. Aí acaba. É, Renata Dias. Aí acaba. É. Ou vence, ou vence, porque o primeiro set, Sofia show e Vitória Marquezine já venceram por 6x0. Então, meus amigos, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando na quadra central. Lobby nas alturas. Show bem, desmexe na paralela, Sofia show. Sofia show com personalidade. Verdade, elas estão com bastante energia. Já a Rafa e a Pati, em alguns momentos, acredito que não muito. Também elas fizeram jogos muito duros aqui. Foi das quartas de finais, né? Que eu contei pra vocês, que foi no Super. Também a partida contra a Júlia Nogueira e a Marcela Vita da semi, né? Das quartas, né? Que foi a Nogueira e a Vita também. Foi pro Super Tie Break. Foi 4x6, 6x2, 10x4. Os dois últimos jogos delas foram muito apertados. E também, Evandro, claro, ganhar muito, ficar ganhando também cansa. Faz muitos jogos, todos os torneios, muitos jogos. Isso também é um pouco cansativo pras atletas. É, a parte mental, a parte física. É o mundo do beat tênis com esses torneios gigantes acontecendo aí. O esporte crescendo de uma forma absurda. Que é isso, que é isso, Rafaela Miller. Angulou demais essa bola. 40x15. Manda um abraço pra galera da Playbeach Tênis. Diretamente do Piauí, em Teresina. Grande abraço a vocês aí. Tive o prazer de estar junto com o Victor, do Piauí. A galera tá em peso acompanhando o Gui Prata. Tá todo mundo por lá, tá tendo o módulo amarelo lá na academia deles. Parabéns, parabéns. Obrigado pela audiência de vocês qualificada aí. Em breve espero voltar. Show, solta o braço. Marquezine chamou na curta. Rafa Miller. Rafa acelera, fica na rede. Rafa acelera, fica na rede. Rafa acelera, fica na rede. 40x30. 40x30. Ó, movimentação. É, não chegou muito bem. É, mas elas estão ali meio confusas nesse meio. A Rafa Miller e a Pati Dias, hein? Verdade. Tão confusas. Olha que as atletas jogam juntas há muitos anos. Mas realmente, essa bolinha no meio faz um estrago, meus amigos. Eu vou te falar. Curta, curta, curta a bola. Põe pra baixo. E temos o quê? O sexto. Sexto. Quarenta e iguais na partida. Ponto decisivo do game. E fogo no parquinho. Lembrando que estava 15. Estava 40x15, hein? Estava 40x15. 40x15 agora. 40 iguais. Escalada no game da Show e da Marquezine. Devolução da Show. Não passa, não passa, não passa não. Essa bola é de Pati Dias. Saem do buraco e vão pra quebra de serviço. Realmente, elas estão iluminadas. Sofia Show e Vitória Marquezine com o placar de 3x2. Vira, vira, virou. No segundo set é PlayBT. No seu canal, do BeatDennis. Vamos, time. Vamos, time. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me Acesse www.letsplay.me Bora aqui, bora, senhoras e senhores. Voltando aqui, voltando. Olha o árbitro e corre, bandeirinha. Corre, corre. Se mexe na quadra central. Areia pesada. Bora aqui, bora. Colocou nas alturas. Colocou nas alturas. Placar de 2x3. Bélis mexe. Bélis mexe. 2x3. Mandar um abraço agora pra Tainá, pro João Filho, pra Marcela Melo, pro Fernando Henrique, pro Eliezer Saavedra, pra Daniela Guerra, pro Henry Filho, pra Rachel Ferrari e pro Gabriel Romais. Show defesa ali da Pathy Dias, que bela defesa da Pathy. Marquezine deixar na rede, Pathy Dias, é paredão. Um, raguete de aço, que defesa, que defesa. Quem exagir, a vitória Marquezine fazer mais uma bola, acabou deixando a rede. 0,30. Show no gancho. Mais uma curta, Pathy Dias voa, voa nessa bola. Rafa Miller, olha que belo ponto. Aula de curta, aula de curta. O melhor do beat de tênis aqui nas areias do Praia Clube. Fica na rede a curta da Vitória Marquezine. Que espetáculo, meus amigos. Que grande final estamos acompanhando junto com vocês aqui. Que grande final, olha. Olha, e abaixou muito essa bola. Acabou ficando na rede 0,40. 3, 2. Vibrar muito aí a Pathy e a Rafa. Que ponto aí. Mexeram as adversárias só na curta. Muita habilidade das duas jogadoras. Somos aí 8 mil aparelhos conectados com o PlayBT. 8 mil. Play. Belo saque, belo saque. A evolução da Rafa pra fora. 15,40. Será que elas vão buscar novamente? Será? Renata Dias. Sei não. Tem ainda 3 chances de quebra. Rafa e Pathy. Play. Ace, 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 ace. E de Sofia show. Atleta Heroes. Atleta Heroes vindo pra cima. Tentando se recuperar nesse game. Olha lá, Evandro. Mais uma bola no meio. Zona de conflito. Sacou muito bem. Zona de conflito. Zona de conflito. Befeza. É, fica na rede. Fica na rede a bola de Pathy Dias. Novamente. Tavam à frente a família e Pathy Dias por 40, 15. Agora 40 iguais. Ponto decisivo do game, senhoras e senhores. Fogo no parquinho. Sétimo do jogo. Sétimo, 40 iguais. E vamos ver se dessa vez a Rafa e a Pathy vão ganhar. Porque até agora não ganharam nenhum 40 iguais. Play. É, e tá aí. E tá aí. Novamente. O sexto 40 iguais, é isso? Ou sétimo? Foi o sétimo agora. Sétimo 40 iguais. Sete 40 iguais vencidos por Sofia show e Vitória Marquezine. Impressionante o que estamos vendo nessa quarta central. Realmente que performance nessa questão dos 40 iguais. Que performance. E por duas vezes saindo de 15 e 40 e indo buscar. Eu te perguntei, Renata. Eu duvidei. Eu te perguntei, Renata Dias. Eu duvidei. Eu te perguntei. Será que elas vão buscar? É. Eu duvidei. Fala comigo, Renata Dias. Fala comigo. Eu duvidei, mas você tinha razão. Foram buscar. Foram buscar. Elas foram buscar. Ótimo momento. Defesa, defesa. Out e bola. Essa aí andou. Essa bola andou. Essa bola andou. A grande final aqui do BT 400 do Praia Clube Uberlândia. Alô, Guto Braga. Alô, Guto Braga, presidente do Praia Clube. Alô, Pedro Freitas. Aquele abraço pra vocês, diretor. O BT pela sétima vez trabalhando aqui junto ao Praia Clube. Pela sétima vez pro BT junto ao Praia Clube. Parceria fechada, meu irmão. E esquece. Agora esse lobby vencedor. Lobby vencedor pra cima da Vitória Marquezine. Fica na rede. Erro ali da parte de Dias. Essa bola não passa, não passa, não. Foi de backhand. Um erro não forçado ali. Demorou muito fazer o contato. E acabou cometendo o erro. 30 a 15 nesse momento. Devolução, devolução de Winner. Devolução de Winner. No saque da Rafa Miller. Vitória Marquezine. 30 iguais. 30 iguais. Que final, meus amigos. Que final. Esse roteiro aí ninguém esperava. Ninguém esperava um roteiro desse. Ninguém esperava. Realmente impressionante. Isso é o beat tênis. Colocou nas alturas. Colocou pra fora. Colocou pra fora essa bola. Sofia show. A Rafa Miller já tinha praticamente desistido do ponto. Era só ela dar um toquinho. Já tinha abaixado a raquete. Raquete baixa. Colocou pra fora. Meus amigos. Um ponto pode mudar tudo. Um ponto pode mudar tudo. Olha que oportunidade. A Rafa Miller saca a pressionada nesse momento. Agora saca a favor. Ela saca a favor. 40 a 30. E tá feita. E tá feita a confirmação. E tá lá. Um corpo estendido no chão. Essa bola acabou acertando ali. Ali o rosto da Vitória Marquezine. Tem todo o fair play ali da Rafaela Miller. E segue o jogo. Mas eu vou te falar. Esse erro da... Olha como acelerou ali. Quer ver agora? Acabou acertando ali. Na cabeça da Vitória Marquezine. Esse erro da Sofia Schoen poderia ser... Foi. Nesse momento poderia ser 5 a 2. É. Intervalo comercial pro KPMT. No seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Vamos! Somos a maior academia de Beach Tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... Vocês! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos top. E melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, bora que bora. Voltamos que voltamos. Olha o branco aí. Tá aí, nota forte. A galera tá aí acompanhando o Beach Tênis. Acompanhando a grande final. Marquezine levantou essa bola ao meio. Solta o braço. Solta o braço. Vitória Marquezine. Coloca pra baixo. Alô! E Tumbiara. Estamos chegando, hein? Alô e Tumbiara. Estamos chegando. Pra cobertura do BT 200. Manda um abraço também. Para a galera de Araguaína. Tocantins. Pre-BT estará por lá dos dias 30 de agosto a 3 de setembro. Para a cobertura do ITF BT 50. Também estaremos em Palmas na cobertura do BT 200. E Caterine. Palmas Tocantins do dias 20 a 24 de setembro. Em setembro o Pre-BT por duas vezes estará em Palmas. Ali na região do Tocantins. Obrigado aí pela parceria. Também Caxias do Sul. BT 100. Pre-BT tá chegando Caxias do Sul. Tamo chegando, meus amigos. Pre-BT pelo mundo. Alô, Sair Luí. Alô, Alemanha. Pre-BT chegando também. Pro San Sirius Clássico em Sair Luí. Quinze iguais por aqui. Show. Solta o braço. Defesa ali da Pat Dias. É, na segunda vez. Não perdoa. Dole e uma. Dole e duas. E é bom. É, bola sobra pra elas, né? Pra Sofia ou pra Vitória. Elas cravam mesmo no smash. Elas tão com bastante energia. Como já comentei aqui. A energia delas tá muito elevada. Tão aproveitando bem pra ser agressivas nos pontos. Exatamente. Bora que bora. Marquezine no saque. Marquezine. Lá, boa. Vai de vitória, Marquezine. Mais um. Mais um. Valeu, Marquezine. Quarenta a quinze. Quatro a três. Olha a chance, hein? Pra confirmar o saque. Fazer o quinto game. Sofia Show. Pela bola da Sofia. Tá aí. Confirmação de serviço. Tá aí. Confirmação de serviço. Nesse momento, cinco a três pra Sofia Show e Vitória. Marquezine a um game do título. A um game do título inédito pra Vitória, Marquezine. Bem demais as atletas. A Vitória e a Sofia, nesse momento, estão aí dominando a partida a um game da vitória do torneio, né? Lembrando que as campeãs fazem 440 pontos, levam 7 mil dólares e as vices, 264 pontos e 4 mil e 200 dólares. É, meus amigos. 0,15. 0,15. 0,15. Sofia Show já tem um título de BT400 junto com a Flamina Daina lá no Macena Open. Marechal Deodoro. Alô, Macena Open. Aquele abraço. Saudades de você, meu amigo. Boa bola. Boa bola. Boa bola. 0,30. 0,30. Vital Alimentos, nossa parceira do BT aqui. Produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feitos com ingredientes selecionados. É na Vital Alimentos. Vital.com.br. Nosso parceiro. Obrigado pela parceria. Pat Dias sacando nesse momento em 0,30. 3,5, meus amigos. 52 minutos de partida até o momento. Colocou nas alturas. Marquezine solta o braço, solta o braço. Vitória Marquezine. Coloca pra baixo. E nesse momento, Vitória Marquezine e Sofia Show tem o famoso... Chama todo comigo. Todo mundo comigo. É o famoso... Mad... Point! Championship Point na quadra central. 0,40. Quatro oportunidades nesse momento para o título. E acabou. Acabou, acabou, acabou. Vitória de Sofia Show e Vitória Marquezine são as campeãs do BT 400 aqui no Praia Clube em Uberlândia. Parabéns para as adversárias Rafa Miller e Pat Dias, mas o dia é delas. O título é delas. Título inédito para Sofia, para Vitória Marquezine. BT 400 para a conta. Chegou pela primeira vez na grande final e já foi campeã. É o segundo título de BT 400 para a Sofia Show. Elas são as campeãs do BT 400 aqui em Uberlândia no Praia Clube. Que performance. Vieram pra cima. E eu falei no começo da transmissão. Vitória Marquezine tá no apetite desse título. Tá no apetite do jogo. Jogaram muito. Jogaram muito. É, meus amigos. É grena e glória pra elas, Renata Dias. Que vitória fantástica. Da Vitória Marquezine e da Sofia Show em cima da Rafa Miller e da Pat Dias por 6'0 e 6'3. Performance sensacional dessas jovens atletas. Foram muito agressivas. Souberam aproveitar os momentos. A dupla delas tá cada vez mais entrosada. Cada vez melhor. Realmente nós assistimos aí um espetáculo de beat tennis. Jogaram bem demais. Por outro lado, a Rafa e a Pathy talvez estavam realmente um pouco cansadas aí nessa maratona de torneias e jogos. Afinal, estavam invictas a 19 partidas. Isso não é pra qualquer um. Uma dupla excelente. Um nível altíssimo das duas de beat tennis. Também temos que lembrar disso. E mais. Essa vitória foi impressionante da Show e da Marquezine. Excelentes atletas. Que é impressionada com o desempenho delas. E vão levar pra casa 440 pontos. E um cheque de 7 mil dólares pra dupla. É isso aí. É, meu amigo. Vitória Marquezine e Sofia Show. Não tomaram conhecimento das adversárias. Vieram pra cima com muita qualidade. Com muito beat tennis. Anularam as adversárias. E levaram o título pra casa. Com muito mérito e muita qualidade. São as campeãs do BT 400 aqui do Praia Clube em Uberlândia. Deu Mormai e deu Heroes no topo desse torneio. No mais alto do pódio. Mormai e Heroes estão lá. Estão lá com o título do BT 400 aqui. E realmente inédito aí pra Vitória Marquezine. Mostrando aí a sua boa fase. E também essa parceria, né? Entre Sofia Show e Vitória Marquezine aí. Que é recente, porém de muita qualidade. Agora ali, Janarouca já está preparada para fazer aquele bate-papo com a dupla vencedora. As campeãs do BT 400. Bora que bora. É contigo, Janarouca! É isso aí, Evandro Rufino. Renata Dias. Estou com elas. Elas estão comigo. E elas têm 100% de aproveitamento em final de BT 400. Sofia Show quase. A Vitória, Vitória, Vitória. Você é quase lá, né? Mas é isso. A torcida grita. A Vitória Marquezine. Sofia Show. As grandes campeãs aqui do BT 400 de Uberlândia. Sofia praticamente jogando em casa, né? Por muito tempo treinou aqui nas quadras do Praia, junto com o seu coach Dani Tirella. E é isso, Sofia. Vocês aí, a gente vem a dar uma grande sequência da Rafa e da Pathy, né? Vocês por duas vezes, estavam perdendo para elas recentemente, né? Uma derrota também na final de Gran Canária. E agora foi diferente, né? E a gente fala, quem vai parar? Rafa e Pathy. Está aí a resposta. Vitória Marquezine e Sofia Show incríveis. Realmente, as meninas estão fazendo um lindo trabalho, né? Jogando muito bem. Elas vinham de uma sequência imbatível. A gente transformou uma estratégia e conseguimos impor nosso ritmo de jogo. Jogar sempre feliz, com coração. E acho que isso também faz a diferença. É isso aí. Vitória Marquezine, parabéns. Primeira final de BT 400. Primeiro título de BT 400. 100% de aproveitamento. A gente colocou na tela seu pai lá. Galera da Arena Pé Vermelho. Está todo mundo lá. Estou muito feliz. Meu primeiro título de BT 400, minha primeira final também, era sempre semi, 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 semi. Mas dessa vez a gente conseguiu sair com a vitória. Igual a Sol falou, as meninas estavam aí, eu acho que campeãs mundiais. Depois não perderam mais nenhum torneio. Então a gente entrou muito focada com a estratégia. Conseguimos jogar muito bem. E estou muito feliz. E um beijo aí para todo mundo que assistiu e que torceu por nós. Beijo. É isso aí então. Nos vemos na semana que vem, Tumbiara? Não nos vemos? Não nos vemos? Descanso! Descanso! É, descanso. Não nos vemos então. É isso. Mas em breve a gente volta a se ver. Assinem a câmera do Play como campeãs do BT 400 aqui de Berlândia. Sofia Show, Vitória Marquezine e Evandro Rufino. Avisa que são elas! É, avisa que são elas as campeãs. Vitória Marquezine e Sofia Show. As campeãs assinando a câmera do Play aí. Título para elas. Show! Show e Marquezine. Parabéns, parabéns. Galera, vamos derrubar essa transmissão. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam nessa partidaça aqui de Beach Tênis aí. Mostrando o Beach Tênis aí que dentro das quatro linhas todas podem ser vencedoras em uma partida. Na sequência vem com a grande final da categoria masculino e profissional. Fábio Salomão e Renata Dias aqui no comando. Que vai ser essa grande final de André Barã e Nikita Burmar que encontra Nicola Janotti e Matiz Poto. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Nos encontramos daqui a pouco novamente aqui na telena do PlayBT. Porque é PlayBT no seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Valeu, galera. Obrigado! Obrigado! A transmissão do ITF BT400 de Uberlândia no PlayBT é um oferecimento de Mourmai, Heroes, Zeiki, Kona, Zandi, Nox, Cliente, Toffee, Beno Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Under, Planeta Beatsport, Maniacs, Vital Alimentos, Ocean Air e o PlayBT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e Beto.